Olá, eu sou a Karina e trago um convite especial para você, professor. Neste segundo semestre, a Khan Academy está lançando a BNCC na Khan. Uma jornada teórica e prática na qual ajudamos você a planejar e implementar a BNCC na sua sala de aula, utilizando os recursos da Khan Academy que já estão alinhados à base nacional com o curricular. Estão convidados a participar os professores de Matemática e de Ciências do Ensino Fundamental 1 e 2. Que tal fazer um curso online e gratuito, além de acessar um espaço de troca de experiências com colegas educadores e a oportunidade de testar seus novos aprendizados na sala de aula? Ao término do curso, você tem direito a um certificado de participação. A BNCC na Khan ocorrerá de 2 de setembro a 25 de outubro. Inscreva-se já e participe! Inscreva-se já e participe! Inscreva-se já e participe! Inscreva-se já e participe!